O Vitorioso Esporte vai prestar agora uma homenagem a um dos nomes mais respeitados na história do Berlândia Esporte. José Elias Curiana Gonçalves, mais conhecido como Zecão, deu uma importante contribuição para o verdão da Mogiana. E hoje, 24 de junho de 2015, completa um ano da morte deste eterno jogador. José Elias Curiana Gonçalves, mais conhecido como Zecão, deu os primeiros passos rumo à carreira profissional como jogador em Gramados Tijucanos, no estádio Coleto de Paula. Zecão seguiu os passos do pai, se profissionalizou pelo Vila Nova de Goiânia. Já como jogador profissional, voltou à terra natal. Jogou pela Associação Esportiva Ituiutabana. Na década de 80, foi para o Berlândia. Começava a história de amor com o Berlândia Esporte. De jogador e ídolo da torcida, foi campeão pelo verdão pela Copa CBF. Passou por auxiliar até chegar a técnico da equipe. Ele foi admirado por muitas pessoas, pelo seu trabalho, pela sua pontualidade, sua honestidade dentro e fora do campo. Depois de uma carreira de sucesso no futebol, Zecão se despede dos Gramados. No dia 24 de junho de 2014, é anunciada a morte do ex-técnico do Berlândia Esporte. Ele morreu após passar um mês internado em um hospital em Berlândia de insuficiência renal, causada por complicações de uma cirrose hepática. Um ano após a morte, o pai de Zecão, mestre Egenor e um dos seus maiores incentivadores, fala com orgulho das lembranças que o filho deixou. Saudade, saudade. A gente já recorda muito tempo certas partidas de futebol, títulos. E a saudade continua. O verde dos gramados por onde Zecão passou, mesmo o verde que reluz no uniforme do Berlândia Esporte, agora é sinônimo de esperança. Ver o time amado chegar à elite do futebol mineiro era um dos maiores sonhos do eterno jogador. Ele está muito contente de ver o trabalho dele hoje estar aparecendo. Deixou saudade. E a gente acha que recente, é um ano, parece que foi outro dia mesmo. Mas saudade fica. Bacana, homenagem. Saudade da família, saudade dos amigos, saudade dos torcedores, saudade do esporte, do futebol de Berlândia. Todos nós estamos sentindo, né, Amanda? E é bom saber que, é bom ver, na verdade, que existe um reconhecimento muito grande por parte de direção e por parte dos torcedores de toda essa entrega que o Zecão teve, né, para a cidade de Berlândia. Ele se entregou como jogador, como supervisor, como técnico. Sofreu na hora que não deu certo, né, mas deu uma contribuição muito bacana. Acho que toda aquela vontade, né, que ele depositava no Berlândia Esporte serve como incentivo. Acho que para esse grupo, para o diretoria aqui, para o grupo com o gestor, né, que chegou, que viu tudo, né. Então, acho que essa conquista do Berlândia não deixa de ser um presente aí também. Uma presença tão marcante que hoje mesmo em dia, você vai no CT, parece que o Zecão está por lá. Então, a gente tem que valorizar esse espírito de luta, esse espírito alvo e verde que o Zecão sempre teve, certo?